Música Música A-choo! Música Черная головка Деталь Ходи Божью коровку пальцем ты не трогай Пусть уползет зеленой дорогой Пусть улетает синей дорогой Божью коровку не надо, не трогай Музыка Музыка Какого он цвета? Селеный Посмотрите, у нас листочки Но у сторон одинаковый цвет Музыка Турция Музыка 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 Olha a segunda, olha a segunda, a duas. Olha a segunda, a dois. Olha a segunda, a duas. Se você quiser. Então, olha a primeira, quero comer tudo. Aqui, se você quiser. Música 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 . . . . . . Vamos lá, vamos lá. Obrigado por assistir! Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.